Muita animação na última noite de carnaval em Parnaíba. Os blocos se despediam com muito fervor. A alegria dos fulhões contagiava quem passava pelo local. A última noite fechou assim, com aproximadamente 20 mil pessoas na avenida. Mas para alguns fulhões, parecia que o carnaval estava começando agora. A gente está podendo se divertir. A gente andou com o trio dos meninos. Aí é bagunça geral. Os fulhões ainda puderam ter a oportunidade de rever a apresentação da escola de campeã do Carnaval 2016, Nova Parnaíba do Samba. Aqui no litoral sempre é assim, esse calor, essa vontade de brincar. E não tem como a gente não se misturar não. Se você não quer se misturar, não venha para cá. Foram quatro dias de festa, onde os fulhões se diversificaram nas fantasias. E as escolas de samba puderam levar o colorido do carnaval para a avenida. E as escolas de samba. E as escolas de samba.